A gente fala agora de carona. Dar e receber carona para o trabalho pode trazer uma série de benefícios, tanto para a empresa quanto para o funcionário. Um aplicativo ajuda a Uniquem, vai para o mesmo lugar e faz o mesmo caminho. Trânsito parado todo dia, ônibus lotados, enquanto seis em cada dez carros em São Paulo, transportam apenas o motorista. Jéssica era um deles. Dirigia sozinha para o trabalho até a empresa contratar um aplicativo que gerencia caronas. Você começa a conhecer pessoas próximo à empresa que passam no seu trajeto, então fica muito mais fácil de você conseguir, acho que dividir os custos, conhecer pessoas. O Bind foi criado há oito meses para facilitar a mobilidade urbana e aproximar colegas que são também vizinhos e nem sabiam. A gente pega as informações de todos os colaboradores e coloca no Bind e dessa forma a gente tem acesso a todo o potencial de carona dos usuários. A carona resolveu também um problema antigo da empresa, como integrar os funcionários do RH com os da segurança, do marketing com o financeiro. Dentro do carro, os funcionários conversam, trocam ideias e chegam mais motivados no escritório. E as pessoas chegam menos estressadas, trabalham muito mais animadas, se policia também com o horário de entrada e saída. Em um mês, 30% dos funcionários se tornaram caroneiros. A empresa gasta menos com vale transporte e estacionamento. Ganha também o meio ambiente, com menos carros nas ruas. E as três horas diárias que Jéssica passa no trânsito ficaram menos sofridas. Você está ali no carro, está conversando, está brincando e a viagem passa e você nem viu. Então, vamos lá.